Olha a gente! Achei que nossa história nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou, e o culpado não fui eu Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou, e o culpado não fui eu Entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você quis outro alguém Nunca pode ser comigo, eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muito é tarde, fatalmente terá outra em seu lugar Nunca, eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muito é tarde, fatalmente terá outra em seu lugar Eu sei, eu te desejo, te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para lhe oferecer Eu sei, tardizinha Eu sei, eu te desejo, te quero e te amo Eu sei, eu te desejo, te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para lhe oferecer Joga essa mão, bola, gente! Eu sei, eu te desejo, te amo Só pra roda e pôr O que mais quero é te dar um beijo E seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Ai, quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como a sondação do mar Sabe demais Quando a sondação viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como a sondação do mar Como as sondação do mar Quando a sondação viver assim Querer sem poder te tocar Isso é a tardezinha Que pagode mais chique do Brasil 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 Eu te quero só pra mim O que você achou